Eu não sei quando é que eram os dias dos compadres, se era na sexta-feira… Era na Corésia. Era na Corésia, se era na sexta-feira santa… Era, era. A gente dava um lenço a eles e eles dava um pouco de demandas à gente. Combinava-se até, combinava-se nos lugares, nos centros dos lugares, nos lugares, juntavam-se os rapazes e raparigas, depois é que faziam isso, mas eu nunca liguei muito a isso. Pois, mas… Nem tenho grandes experiências nisso. Pois, mas chegou-se a fazer. Depois a gente tratava-se por compadres uns aos outros. Ah, fazia, até fazia. Imagina que mangue uma 60 знакомida de vendedor de vida... Mas aqui fazia tudo, após a gente fezculpas para irmosленos a gente. Olha a luz semana poragrama dos próximos, após ano minha altura,